Música Chicletes, todo mundo já se rendeu a essa guloseima Em embalagens chamativas de várias formas, cores e sabores Eles são degustados por milhões de pessoas todos os dias Gosta de mascar chiclete? Adoro Uhum Gosta Gosta Aqui é colar, eu gosto de chicletinho E olha só, essa história de dizer que chiclete é mania de criança está ultrapassada Os adultos são tão fãs da goma de mascar quanto os pequenos Mas apesar de deliciosos, os chicletes também são considerados vilões da boca Por provocar cáries Mas será se eles não trazem nenhum benefício para a saúde bucal? Ele pode sim trazer, desde que o chiclete não tenha açúcar Então ele pode trazer benefícios com relação porque ele aumenta o fluxo salivar Que vai ajudar a prevenir a cárie Música E por falar em chiclete, é impossível colocar um chiclete na boca e não fazer as famosas bolinhas Pois bem, estou aqui na Praça Rio Branco para promover um pequeno concurso de bolinha de chiclete Quem fizer a maior bola vai levar uma caixa de chiclete Vem comigo Bom dia, vem aqui Vocês gostam de mascar chiclete? Gosto Gosta de mascar chiclete? Vem cá Olha só, eu estou fazendo um concurso de bolinhas de chiclete Não é legal? É Vamos brincar comigo? Bom, e eu já consegui aqui uma galerinha para a gente fazer o nosso concurso de bolinha de chiclete Bom, vamos ver quem são os concorrentes Vamos lá Como é teu nome? Pedro Felipe Pedro Felipe Madson Madson Samila Olha Samila aí representing as mulheres O seu? Alexandre Alexandre Diego Chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete, quero chiclete, quero chiclete, quero chiclete Chiclete, chiclete, quero chiclete, quero chiclete, quero chiclete, quero chiclete Chiclete é para grunçar no seu ouvido Chiclete é para tocar no coração Chiclete na boca pra mim é vício Chiclete é para ficar... Bom, os meninos já tiraram todo o doce do chiclete, né? Vamos ver agora quem consegue fazer a maior bola e quem consegue sustentar por mais tempo também a bolinha, tá bom? Valendo uma caixa de chiclete. Vamos começar pelas mulheres, né? A nossa representante aqui. Capricha. Bora. Três chances, três chances. Vai. Dá uma chance. A última bola dela foi legal, foi legal, foi legal. Agora vamos com o Pedro Felipe. Vamos lá, Pedro Felipe. Opa, boa. Opa, duas. Já foi boa. A última. Aí foi boa. Três. A segunda bola dele já venceu, da Samila. Vamos lá pro Madison. Vamos lá, Madison. Capricha. Por enquanto o Pedro Felipe tá vencendo. Ui! Segunda chance. Opa! Segunda chance, a última chance. Capricha, capricha. Opa! Três chances. Por enquanto o Pedro Felipe lidera. Vamos lá, o Alexandre. Paixão de paixão. De flat, de sem banana é prejuízo. Caraca! Show de bola. Acho que eu não vou precisar mais pedir, mas vai fazer nenhuma. Ele já tá aí na frente. Faz outra? Vamos lá, ver se consegue. O cara é craque aí. Mais um, Alexandre. Só pra humilhar. Rapaz, o cara é fera. E aí? Vai desistir, cara. Não, vamos tentar assim, mas vamos tentar. Um, vamos lá. Segunda chance. Duas. Então, nós já temos aqui o vencedor do nosso concurso de bolinha de chiclete. Alexandre, me dá aqui a caixa de chiclete. Ele vai levar pra ele treinar bastante em casa. Valeu, parabéns. Cadê as palmas dele? Vamos lá. Aê! Dá uma olhadinha pra lá. Finaliza aí com a bolinha aí. Vamos lá. Aê! Valeu, obrigada, viu? Obrigada aí a participação de vocês. A gente vai ficando por aqui. Tchau. E você, gosta de mascar chiclete? Não. Por quê? Não gosto. Nem o Big Big? Nem o Big Big. E o Babalu? Também não. E o Trident? Também não. E o Big Ball? E o Ping Pong? E nessa bolsa aqui que você tá levando não tem Big Ball, não? Eu acho que tem. Ah, bom. E o senhor, gosta de mascar chiclete? Não, não gosta muito. Não é muito fanão, né? Tá. Obrigada.